Como é feito o exame de ecocardiograma e transesofágico? Esse é o tema do vídeo de hoje. E lembrando que você assiste o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou estar lendo os comentários. No exame de ecocardiograma transesofágico, é um transdutor de ultrassom guiado pelo esôfago da pessoa, ele fornece imagem das válvulas e câmeras do coração, permitindo assim avaliar a sua ação de bombeamento. Esse exame, gente, ele é muito importante. Ele é utilizado para investigar diversas doenças cardíacas, como a aterosclerose, a cardiometipatia, a pericandite, entre outras. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no Brasil, sendo responsável por 30% dos óbitos. Entretanto, quando a doença é diagnosticada precocemente, é possível evitar as complicações mais graves. Então, é importante realizar esses exames solicitados pelo médico, caso ele desconfie de algum problema no seu coração. Então, nesse vídeo eu vou falar aí tudo sobre esse exame ecocardiograma transesofágico também, como que ele é feito, para que serve, tá bom? Bom, vamos falar então sobre ele. Como eu falei, ele é um transdutor, um aparelho que envia ondas sonoras e é alocado próximo às estruturas cardíacas. Então, essas ondas se movem através da pele até os tecidos do coração, aí onde pode ver aí esse ecoar dele, né? O transdutor, ele capta essas ondas refletidas aí e envia para o computador que exibe aí os ecos como imagem das paredes da válvula do coração. Eles usam um tubo ao longo e fino, é um endoscópico, para guiar aí esse transdutor pelo esôfago, né? Que é o tubo alimentar que vai da boca ao estômago, como você pode aí estar entendendo, tá gente? Isso permite que o médico, ele veja essas imagens do coração sem que as costelas e os pulmões atrapalhem, tá? É realizado quando o médico precisa desses exames mais atentos do coração ou não obtém as informações necessárias com o eco regular, né? Feito posicionalmente o transdutor na superfície do tórax. O excesso de peso ou certas doenças pulmonares pode interferir sim nas imagens do coração quando o transdutor é colocado simplesmente na parede toráxica, tá? Mas para que serve esse ecocardiograma transesofágico? Bom, é importante para verificar, como eu falei, como as válvulas e as câmeras do seu coração estão funcionando e investigar inúmeras doenças cardíacas, né? Como eu já falei, tumor cardíaco, o coágulo de sangue de derrame, insuficiência cardíaca, músculo cardíaco enfraquecido, doença cardíaca congênita, a cardiomiopatia, que é o aumento do coração, né? E também a heteroclerose, que é o entupimento gradual das artérias, tá bom? Razões adicionais também, pode-se incluir aí para avaliar o coração durante uma cirurgia do peito, aberto, avaliar o coração após o procedimento de alguma obstrução aí coronária, antes de uma cardioversão para fibrilização arterial, né? Em relação a esse preparo desse ecocardiograma transesofágico, é necessário realizar um jejum aí de 4 a 6 horas antes de realizar esse exame. É importante também informar ao médico a possibilidade, se você está grávida, medicamentos com ou sem prescrição médica, suplementos de ervas que você esteja tomando, histórico de algum distúrbio hemorrágico, se estiver tomando algum medicamento anticoagulante, doença válvula cardíaca, doença cardíaca congênita, ou histórico de endocardite, que é aquelas infecções das válvulas cardíacas. Com base em sua condição médica, o médico pode solicitar uma preparação específica, como um exame de sangue, para testar sua capacidade aí de coagulação também, tá? Geralmente, isso é o que acontece em um ecocardiograma transesofágico. Antes de iniciar ele aí, você deve remover joias ou outros objetos que possam interferir no procedimento, dentaduras ou qualquer prótese oral serão removidas antes da exceção dessa sonda. Pode ser necessário remover suas roupas e vestir um avental, você é solicitado a esvaziar a bexiga, uma linha transvenosa é colocada em seu braço para injetar medicamentos se necessário, tá? Isso antes. Durante, você se deita em uma cama posicionada do lado esquerdo, um travesseiro pode ser colocado atrás das suas costas para suporte, é conectado um monitor de eletrocardiograma para monitorar seu coração, outros sinais vitais como pressão arterial, frequência respiratória e nível de oxigênio vão ser monitorados durante esse procedimento, um spray anestésico local aplicado na parte de trás da garganta para tornar a passagem da sonda aí mais confortável. Um protetor de mordida é colocado em sua boca, você recebe o sedativo antes do procedimento para ajudar aí a relaxar, se indicado o oxigênio administrado por meio de tubos nasais, a sonda é passada pela boca e pela garganta, assim que essa sonda estiver no lugar certo, as imagens são feitas. Depois que as imagens foram feitas, a sonda será removida, óbvio, da sua garganta. Após esse exame, você será transferido para uma área de recuperação, onde o enfermeiro irá monitorar sua frequência cardíaca, pressão arterial, nível de oxigênio. Quando o reflexo de vômito retornar, seus sinais vitais estiverem estáveis, você estiver mais alerta, você vai ser liberado. É recomendado ter alguém, sim, que leve você para casa, pois pode se sentir fraco ou grogue pelo resto do dia do teste. Você deve se sentir melhor, óbvio, no dia seguinte. A sua garganta pode ficar dolorida alguns dias devido à sensação da sonda, né? Geralmente não há nenhum tipo de cuidado especial, gente, após o exame. No entanto, o seu médico pode dar, sim, algumas instruções, dependendo aí da sua situação, tá bom? É importante, tá? Lembrando, gente, que não é para assustar nada não, tá? É só para vocês terem uma noção, se você for fazer o exame, para você saber aí como que é todo o procedimento, tá bom? Espero muito que tenha gostado aí desse vídeo falando sobre esse exame ecocardiograma transsessofágico, tá bom? Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like. Comente se você já ouviu falar desse exame, se você já fez, se você não fez, se você já conhece alguém que fez. Comente aqui embaixo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Artrite Gematóide, Muita Lenda Juntas. Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui, então ative o sininho. Eu sei que tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito, então se inscreva. Se você tem alguma doença autoimune crônica, venha participar também do nosso grupo de apoio no WhatsApp, que vai estar aqui na descrição do vídeo, para você ter acesso lá e dar uma olhada, tá bom? E como eu estou no final do vídeo, eu leio seus comentários, tá bom, gente? Eu amo, eu leio seus comentários, então continue comentando bastante, tá bom? No vídeo, fibromialgia aposenta por invalidez? A Maria só, Maria, comentou, terrível, me dificulta a vida. Ô, Maria, força aí, meu amor. Tão ruim a gente, né, viver com dores e não ter uma condição aí financeira para tratar, tratando, né? A Ana Lúcia Dantas falou, é muito difícil, não temos vida social, incomoda muito. Com certeza, Ana Lúcia Dantas, um beijo para você, tá? A Alessandra Soares falou, obrigada, apoio, obrigado, apoio, beijos, beijo, Alê, fica com Deus, tá? Obrigada, gente, por comentar sempre, tá? Vamos ler mais um. No vídeo, medicamentos biológicos, a Cleusa Silveira tá dizendo, oi, boa tarde, boa tarde, Cleusa, como que você tá? Ela falou, sou de bálsamo, bálsamo, São Paulo. Um beijo para bálsamo, pessoal de bálsamo, um beijo. A Vanessa Silva comentou, fiz uma ressonância, deu para a triopatia inflamatória, ainda vou mostrar ao reumatologista, mas meus sintomas são polegares e indicadores inchados, né, juntas, amanhece e entrevado. Dores no joelho esquerdo, dores nos cotovelos, no pescoço e vários lugares do corpo. Já tive dor no ombro, ficava sem amarrar os cabelos. Nossa, é muito ruim, né, Vanessa? Um beijo para você, vai dar tudo certo, tá? Fazendo o tratamento adequado, vai dar tudo certo. Um beijo para a minha querida Maria Prémuri também. Boa noite, Maria Prémuri, meu amor, também. Um beijo para você. Obrigada pelo carinho. E mais uma vez, já agradeço o carinho de todos os meus inscritos, minhas inscritas que estão sempre aqui, dando aquele apoio, sendo deixando o seu like, seja comentando e se inscrevendo também, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. A gente se vê no próximo Artrite Hermatóide. Muita lei da junta. Beijão. Tchau, tchau.